O caralho tá filmando, desculpa. 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 Valeu, valeu. O caralho tá filmando, desculpa. levanta a boca levanta a boca levanta a boca levanta a boca ai nem frio agora não 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 se não 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 O cara não entra com a maçalica pra dentro, né? O cara não entra com a maçalica pra dentro, né? O dozango é pequeno. O dozango é pequeno. O dozango é pequeno, né? O dozango é pequeno. O dozango é pequeno. O dozango é pequeno. Coloca o balão aqui, fazendo um favor. Ela chega até aqui, cara. A outra tá ligada. Vai trocado no balão então, ó. Vou levantar, mas tem que levar lá pra cá. O bolacha! Oi, vem vem aqui Aí eu trouxe de 14 aí, ó Turma garoto do parque Olha aqui Tem que ver o tio já Olha o açougue Peraí, tchau Peraí A CIDADE NO BRASIL 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 Pai vídeo A CIDADE NO BRASIL É que por aqui você dá uma volta, né? Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.